Na escola, eu era a boba da turma. Mas por que a boba? É porque eu era amiga de todo mundo ali da sala, sabe? Eu gostava de ajudar todo mundo, eu me esforçava, eu dava o meu melhor pra estar ajudando todo mundo. Era com prova, com trabalho, com cola. Eu queria que todo mundo ali se saísse bem no final das contas. Mas quando era eu, a pessoa que precisava dessa ajuda, não tinha um pra me estender a mão. Então, eu era vista ali como um burro de carga, né? E eu só fui enxergar isso depois do dia que a minha avó me passou uma grande lição. Eu fui criada por ela e eu dou graças a Deus, porque a minha avó sempre foi e é a melhor mãe do mundo, a melhor mãe que eu poderia ter. Eu fazia parte de um grupinho de amigas, éramos seis comigo. E essas meninas, elas me enxergavam pra tudo referente à escola. Pra fazer trabalho em grupo, pra fazer prova em dupla, pra poder passar cola pra elas, pra resolver os problemas. Sim, gente, muitas vezes isso chegou a acontecer. Elas procuravam confusão, ficava com medo e me jogava lá. E eu, sabe, dava a cara a tapa, ia em cima, resolvia, conversava com a pessoa que ela tinha procurado confusão. Enfim, a melhor amiga do mundo. Mas a nossa amizade se limitava nisso. Não passava dos portões da escola. E a gota d'água pra mim, eu caí a ficha, eu enxerguei, quando teve o aniversário da Ketlin. Foi um festão, uma festa de arromba mesmo. Porém, eu só fiquei sabendo dessa festa na segunda-feira por fofoca. Porque todo mundo da sala só falava isso. Nossa, o festão da Ketlin, fulano tava, ciclano tava, beltrano tava. E elas nem sequer me contaram. Não vou falar assim, ai, não me convidaram. Nem me contaram, sabe? Conversaram dessa festa, todas escondidas, parecendo que era pra eu não ir mesmo. E aquilo me chateou tanto, me deixou tão magoada. E eu era tão besta que eu ficava tentando colocar a culpa disso em cima de mim. Porque assim, eu sempre fui esquisitona assim, sabe? Sempre me vesti diferente. Sempre andei do modo que eu quis, com as roupas, os acessórios, cabelo. A vida inteira eu fui pra escola com o cabelo cheio de piranha. Então, eu sempre fui diferente. E eu ficava tentando enfiar na minha cabeça que, de repente, elas tivessem vergonha, né? Do jeito que eu era. Ou, de repente, sei lá, eu era chata. Eu não sabia me comportar em público. Eu não queria enxergar o que tava ali na minha frente. Eu sei que eu fiquei tão chateada, tão triste, tão magoada. Que eu cheguei em casa naquele dia e eu fui desabafar pra minha vó. Vó, por quê, vó? Eu tô sempre ali pra elas. Eu ajudo com tudo. Eu passo cola, eu faço trabalho. Eu dou meu lanche, eu resolvo o problema. Eu sou a melhor amiga do mundo. Eu me esforço, vó. Às vezes, eu me sinto até sem energia. Do tanto que eu me esforço pra ser a melhor amiga pra elas. Então, por que que quando é pra alguma coisa boa, por exemplo, ir no cinema, tomar um sorvete ou uma festa, elas não me chamam. Aí eu não sirvo. E isso eu falando pra minha vó, chorando, sabe? Eu tava muito machucada. E a minha vó começou a sacar as minhas lágrimas e a me dizer assim, filha, você é muito boa. Você é muito pura. E, infelizmente, tem muitas e muitas pessoas no mundo que se aproveitam dessa sua pureza. Nem todo mundo que se diz ser seu amigo, é seu amigo de verdade no final. E pelo que eu tô analisando, essas meninas que você chama de amiga, não te enxergam assim. Elas não te consideram da mesma forma que você considera elas. Elas te consideram, na verdade, como uma muleta que elas só te usam pra poder escorar em você. E aquelas palavras da minha vó foram muito duras, sabe? Eu fiquei, nossa, eu fiquei me sentindo mal em me colocar naquela posição que a minha vó tava falando. Será? Eu sempre considerei, né? Eu amo cada uma delas de verdade. E será que ela só me vê como uma muleta? Como a minha vó tá dizendo, não é possível. Será que eu não sou boa o suficiente pra pessoa gostar de mim de verdade? Mas eu precisava escutar aquelas palavras, porque aquilo entrou na minha cabeça e ficou. E no dia seguinte, parece que Deus, ele agiu de uma forma que era pra eu ver e acreditar que tudo aquilo que a minha vó tinha me dito era verdade. Porque foi assim. Quando a professora de matemática entrou na sala, ela já chegou mandando a gente se dividir em grupinho de cinco pessoas. Era pra gente fazer um trabalho que ia valer a nota da prova. Então, tipo assim, se a gente fosse bem naquele trabalho, era a nota da prova, sabe? Não ia precisar fazer prova. Claro que as minhas amigas já foi todo mundo arrastando as suas cadeirinhas, né? Puxando pra perto de mim, sentando. A gente vai fazer junto, amiga, amiga. E aquelas palavras da minha vó começou a rodar na minha cabeça. Comecei a pensar. Nisso eu olhei no fundo da sala, tinha um grupinho ali meio que isolado, sabe? Três pessoas só. Eram duas meninas e um menino. Nessa hora, gente, eu me levantei. Eu peguei as minhas coisas caladinhas, sem falar nada pra minha turma de amigas. E fui fazer o trabalho com aquele grupinho. Eles amaram, claro. Afinal, todo mundo da sala ali sabia que eu era a melhor em matemática ali. Modéstia à parte, eu era a melhor em matemática ali na nossa sala. Mas as minhas amigas, nossa, ficaram chocadas. Ficaram pasmadas. Que isso, Maria? A gente tem que fazer junto. Nós somos amigas. A gente é amiga pra tudo. O que que tá acontecendo? Tá maluca? Eu falei assim, não. Vocês não são minhas amigas pra tudo. Eu sou amiga de vocês de verdade. Eu sou amiga de vocês pra tudo. Vocês só me enxergam quando precisa. Fora disso, eu nem existo pra vocês. E elas, nossa, que que é isso, Maria? Que que tá acontecendo? Que que a gente fez pra você tá tão magoada, tá tão chateada dessa forma? Falei assim, eu poderia falar várias coisas. Mas vamos falar na última que acabou de acontecer? Por exemplo, o aniversário da Kathleen. Que eu só fiquei sabendo através dos mimimis aqui na sala. E elas, não, Maria. A gente não sabia que você queria ir. Porque tudo que a gente te chama, você nunca vai. Gente, que mentira. Elas nunca me chamavam pra nada. E elas ficaram ali. Enchendo meu saco. Enchendo meu saco. Até que por fim, desistiram. E foram se virar sozinhas. Eu e meu grupo, tiramos nota 5. Nota máxima. Eu já sabia, modéstia parte. As minhas amigas tiraram um e-mail. A professora ficou com pena. E deu uma atividade a mais. Pra elas poderem complementar a nota. É claro que depois disso, nenhuma nunca mais falou comigo. Nunca mais. E a minha avó, no final das contas, ela tava coberta de razão. Aquelas meninas nunca me enxergaram como amiga. De verdade, eu só era uma muleta pra elas. Tanto que a primeira vez que eu falei não, a primeira vez que eu me neguei a ajudar, elas simplesmente me chutaram. Me jogaram pra escanteio. Então a minha história, ela deixa a lição que nem todo mundo que diz gostar de você, gosta de verdade. Infelizmente, nesse mundo, tem muita gente que age por conveniência. Que são pessoas interesseiras, sabe? Que tão ali só te sugando enquanto você serve pra alguma coisa. Porque a partir do momento que você falar não, a amizade acaba.